Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Nessa corridinha época chamada Malabarismo Insano Estou aqui num account muito foda com os caras muito foda Com pessoas muito fodas e dentre eles o Bião Fala aí Bião E aí Dado, e aí galera? Tamo junto, é nóis, vamo lá Também temos aqui o Brandon Dudu Gamer Falei, falei Luquinha Falei galera, beleza? Vitão Maloco Snake Papoca Papoca Prisim O João Santos E aí Fala aí galera E o Japasso, filha da puta E aí viado Eu já vi nessa periquita aqui Não, é porque eles já... O checkpoint é no ar Eita porra, o checkpoint é no ar Me fodi Eita Eita Tomei na cabeça na caceta da caramba Oh galera, o Bião falou que vai ganhar Quem acha que o Bião vai ganhar aí? Seu filho da puta Cadê o... Não pegar isso aqui não mano Dá sim Cadê o Fabio do... Que miserável Dá pra pegar mas... Só que... Meu carro jogou pro lado errado Seu filho da puta Zogo Zogo, o que é o Zogo? O que é o Zogo? O que é o Zogo? Tá vendo lá? Zogo Zaga 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 Não dá não, não dá, não dá, não dá. Não vou pegar isso não, Luquinhas. O pior que dá, sei que... Porra, tiozão. Acabei de pegar. Mas você foi aonde? Você foi lá na... Foi lá na Bahia. Na Paraíba, porra, vai tomando. Na Bahia tem, 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 tem... Caralho, quem é o cara? Quem é o cara que tá doente aqui? Eu peguei, caralho! Aderverde, o que tá passando? Quem é o Aderverde? É o Bion? Mano, o Aderverde foi lá no sul da Bahia, velho. Ele vai errar a rampa. O Bion vai errar a rampa. Errou. Errou o caralho, ó. Não deu. Ah, vai tomando, velho. Errou o caralho. Não tem como não, essa desgrama não. O Dato, o Dato, vai lá. Peguei, chupa rola! Mas eu fui muito lá atrás, eu fui depois do Bion, velho. Eu fui pelo menos lá depois de Minas Gerais, só. Eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Não precisa disso não, mano. Eu tô me arrumando comigo. Ah, como não precisa disso não, caralho? Qual das duas rampas? Qual das duas rampas você tá pegando hoje? A segunda. Eu peguei a maior. Eu peguei a maior. Da direita ou da esquerda? Eu peguei a maior. Da direita. É, da direita que eu tô pegando. É, que eu tô tentando. Vamos lá, Bion. Tô bem atrás de você, Bion. Quero ver você explodindo na rampa, Bion. Ó, o Bion vai errar, né? Errou, Bion. Errou, Bion. Errou, Bion. Errou, Bion o quê, louco? Errou, não. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Tipo papo. Não, não dá, sério. Essas porra não dá. Dá sim, Bion. Dá sim, Bion. Bion já começou a chorar. Bion já vai perder, mano. Não, não. É a corrida que os caras fazem, velho. É a corrida pra quem não tem o que fazer, tá ligado? É número 1. Eu sou número 1, tá ligado? Vamos ganhar. Eba do caralho. Ô, Erneke. Erneke. Dá risada na cara dele aí, Erneke. 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 Não dá pra pegar. Vou voltar lá na casa. Não tem como, velho. Ó, são 5 minutos de corrida e no mesmo lugar de todo mundo. Vai se foder, velho. Corrida de miserável. Só tu. Só tu, meu ovo. Ah, não, mas... Ah, se foder! Ô, Luquinho, eu não acredito que tu fez isso não, Luquinho. Se foder, se foder. Ah, se foder! Tu não bota nem o... Tu não bota nem o check-point aqui em cima. Não, ele bota o check-point. É embaixo, é cima agora não, cara. Meu Deus, galera do Luquinho. Mas a risada daquela velha louca, Labião. Que tá mandando umas pauladas lá no centro lá, velho. Eu na... Eu perdi moto. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mas vai ter outro check-point. De novo, tem que ter aquele check-point no ar, Luquinha? Não, 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 não. É embaixo. Ah, tá. Que eu manda... Eu ia comer teu ânus, velho. Eu ia comer o que eu já comi. Credo. Eu ia pegar o... Eu ia pegar o resto. Ai, caralho. Ah, que check-point é esse aqui, Luquinha? Eu tava em segundo, Dudu. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Deus, velho. Mano, o Baguinho aqui tá louco. O Baguinho aqui tá louco. Lembrando que se você quiser jogar essa corrida muito insana, muito top, muito épica, muito... Muito, muito. O link vai estar na descrição. O canal do Bião também. O Baguinho é louco. E esse vídeo vai pros dois canais. Isso o Bião não vai arregar dessa vez, porque ele é muito vida louca. Eita porra. Já terminou a corrida, Dato? Não, ainda não. Tá igual posição. Tô em segundo. Segundo? Ele tá felizinho, né? Miserável. Agora eu tô em terceiro. Eu tava em segundo, porque eu... Eu me confundi e fui por cima. Daqui eu passei meia hora aqui pra ir por cima e fui errado. Ah, mano. É muito boa a sensação de... De entrar numa sessão... Entrar numa sessão pública... E o cara... Manda uma mensagem. Vitão? É você? É, tá muito louco isso. Eu terminei! Terminei o segundo! Terceiro! Foi o terceiro! É o papoca... É o papoca que falou assim... Eu terminei! É mim? Eu terminei! Vai, vai, vai. Vamos lá, Bião. Agora é sua vez, Bião. Vamos lá, que eu quero assistir a câmera do Bião. O Bião vai tomar o ENC. Vai dar ENC. Vai dar ENC. Não vai não, Bião. É rapidinho. Aí, é você? Você que ia ganhar. Eu sou eu. Aí, Bião. Já era. Pegou o checkpoint, ó. Pegou, certo? Agora já restaura, restaura, restaura. E quatro! Vai, Bião. Vai, Bião. Vai, Bião. Que você consegue. Restaurei. 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 Agora corre com tudo. Bate a cara lá naquele tapume lá. Não, não, velho. Não, não. Não, não. Bião, é só acelerar reto e bater no tapume. Não vai não, não vai não. Vai não. Você é o sétimo. Eu acredito. Vai tomar ENC. Eu quero ver. É o ENC. Bião, acelera essa desgraça reto. Não vai, cara. O carro não vai, porra. O problema tá entre o controle e o sofá, mano. Vai. Volta isso. Acelera reto. Acelera reto. Ai, caralho. Ah! Meu Deus do céu. O problema tá entre o controle e a cadeira. Só isso. Vamos lá, galera. A expectativa pro tio Bião. Bião, dá uma rezinha. Dá uma rezinha aí, Bião. Pra pegar um pouquinho mais de velocidade. Isso. Aí, agora no limite. Acelera com tudo, gato. Não, mano. O que você fez? Pronto. Ae, ae. Bate, bate. Ô, Bião, Bião, Bião. É só correr reto, Bião. Ae. Terminei. Não, não precisa ir rápido. É só você segurar R1 e X e botar pro lado. Ou você estiver no topo. Olha lá. Ainda dá tempo, vai. Até agora não sai do xe. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ai, Bião. Ai, Bião. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Acelera, Bião. Ele não tá no ar ainda não. Não, eu vou terminar. Olha lá. Mano, é muito lixo, sério. Essas corridas. Estreba. O chora liga. Então é isso, galera. Se você gostou dessa corridinha, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda no favorito do vídeo, não era inscrito no canal. Nem do meu, nem do canal do Bião, que vai ficar aí na descrição. Não esqueça de se inscrever, se você realmente gostar. É, as pages do que nós fazemos parte estão todas aí na descrição. Não esquece de adicioná-las para que você não possa perder meu conteúdo. Valeu, Bião, pela brincadeira. Mano, tamo junto, como sempre. Falou, Dato. É nóis. Valeu. Falou, galera da Cal. Dá um tchau simultâneo aí. Falou. Falou. Valeu. Então é isso. Desde já. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui!